Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Vanessa e hoje eu quero gravar mais um dia da nossa rotina aqui. Mas antes eu quero mostrar pra vocês como tá ficando essa parede. Falta colocar a capinha ali, ó. Mas tá ficando bem legal. Gravei um pedacinho de como foi a gente colocando os azulejos aqui. Muretinha. Depois vai inteirar um pedacinho de pedra aqui. A gente quebrou a mureta que tinha pra esse lado. Pra poder passar a geladeira e colocar ali no canto. E assim ficou a parede. Ainda tem que fazer uns acabamentos aqui. Ainda tá em obra aqui em casa, né? Tá tudo empoeirado ainda. Mas aqui a gente tampou porque tinha uma porta. E como a gente não ia achar esse piso aqui, que é antigo, a gente decidiu colocar esse. Não ficou tão perfeito, né? Porque a gente não é profissional. Mas a gente se vira como pode. Como hoje o Alex tá de folga, a gente vai fazer uma noite do hambúrguer aqui em casa. E vai assistir um filme com as crianças. Mas antes, eu vou ter que dar um pulinho aqui no mercado, perto de casa. Pra comprar algumas coisinhas que ainda tá faltando. E é claro, você vem comigo. Tá fazendo compra, filho? Tá. Tá fazendo compra? Tá. Três, quatro? Pode. Vamos ver se ela sabe escolher. Tá bonito esse. Tá bonito esse. Deus! Olha esse preço. Misericórdia. Acabei tendo que vir em outro mercado porque lá não tinha tudo que eu precisava. Faldo já se viu de preço. Vim aqui uns dias atrás, tava R$ 25,00. Muito bom. Eu gosto de usar ela no Mateus. Olha a diferença de preço. Qualquer real que economizar já tá bom, né? Eu vou levar ele esse daqui. Um quilo. Mais barato. Cada vez que a gente vem no mercado é um mini infarto. Levar um desse aqui. Pra aguentar até o fim do mês, quando eu vou fazer compra. Fazer compra com criança é uma maratona. Fazer compra com criança é uma maratona. Vem, Matheus. Vamos! Pessoal, já cheguei em casa. Tô aqui com os ingredientes e já vou começar a fazer o hambúrguer. Esses são os ingredientes que eu vou usar. Eu vou lavar e colocar de molho. O tomate e o alface. Ali do outro lado tá o ovo e o pão. Então, eu vou transformar tudo isso daqui num delicioso hambúrguer. Na verdade, eu vou é distribuir as tarefas. Como hoje é a noite da família, eu é que não vou ficar trabalhando sozinha, né? Então, já vou chamar a galera pra cá. Aqui estão as coisinhas que eu já fatiei. Isso aqui é pro hambúrguer mesmo. Aqui eu fatiei uma linguiça com uma cebola bem fininha pra colocar na batata. Vou fritar. E esse bacon friturado também é pra colocar numa batata. E aqui tá o bacon de colocar no hambúrguer. Nós já estamos aqui com o nosso lanchinho pra ver um filme. Aqui no quarto mesmo, a gente vai comer na cama hoje. É exceção. Mais ou menos uma vez na semana, em média, a gente tira pra se reunir. Fazer um lanchinho, ver filme ou então brincar de alguma coisa. Uma das noites especiais que a gente faz com as crianças. Por isso que a gente vai comer aqui no quarto mesmo. O importante é que a gente tá criando memória na vida das crianças. Eu sempre me esforço pra fazer as coisinhas pras crianças. Pra ver a carinha deles de felicidade. E eu quero muito que quando eles cresçam, eles lembrem da infância deles. E que o pai, a mãe, teve presente. E sempre fazia alguma coisinha assim pra poder marcar a infância deles. Também só deixando claro que essa não é a nossa refeição do dia a dia, de rotina. Como eu falei, hoje é uma das noites que a gente tira pra ficar junto com as crianças. E assim a gente faz uma besteirinha. Espero que vocês tenham gostado de participar com a gente. Um beijinho. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.